A CIDADE NO BRASIL Afastada do calor abrasador Mas à noite, caça Sendo uma serpente extremamente comum A vibra de escama-serra mata centenas de pessoas por ano Esta serpente nunca desiste Quando confrontada, lança um aviso distinto Fricciona as escamas umas nas outras Produzindo um som de serrar Semelhante ao de uma serra a cortar madeira É um aviso muito característico Com menos de um metro A vibra de escama-serra é uma serpente relativamente pequena Mas os seus dentes inoculadores com 5 milímetros Descarregam um poderoso veneno As hemotoxinas começam imediatamente A decompor o sangue e os tecidos Causando graves hemorragias À medida que o veneno se espalha O ardor e o inchaço espalham-se também Continuando a destruir os tecidos Seguem-se náuseas Dores abdominais e sonolência Sem um antídoto Pode ocorrer falência cardiovascular e renal O ardor e o inchaço espalha